Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Adalto Alves, é uma grande alegria estar aqui com vocês novamente. E hoje eu vou falar sobre as mãos. Com o que você vem ocupando as suas mãos? Como estão as suas mãos? Suas mãos estão prontas para receber? Esse é o tema de hoje que eu vou compartilhar com vocês. E para falar sobre as mãos, eu vou compartilhar um pouco o que está na Palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 14, no verso 33, que diz assim Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar a tudo, é muito forte essa mensagem, muitas vezes incompreensível para nós. Mas eu só consegui compreender essa palavra depois de ouvir a experiência de um pastor que levou o seu filho pequeno a primeira vez à praia. E ele caminhava na praia com o filho e conforme iam caminhando pela areia, o filho ia encontrando umas conchinhas no chão, aquelas conchinhas quebradas que ficam na arrebentação da praia. E ele ia acolhendo aquelas conchinhas. Chegou num momento que eles estavam caminhando e ali no rasinho o pai avistou uma estrela do mar boiando e falou para o filho Olha filho, que estrela do mar legal, vamos pegar! Aí o filho saiu correndo ali naquela arrebentação assim, um rasinho, e chegou perto da estrela do mar e o pai falou para o filho Pega filho, pega a estrela! E ele corria em direção à estrela do mar e voltava. Corria e voltava. E aí o pai falou, pode pegar, ela não vai fazer nada. Pode pegar a estrela do mar. E aí ele corria em direção à estrela do mar e voltava. Chegou uma hora que o pai falou, chegou um momento que o pai falou assim, por que você não pega filho? E aí ele vira para o pai e fala, pai, eu não consigo porque as minhas mãos estão cheias de conchinhas, eu não consigo pegar. Então ele não conseguia pegar aquela estrela do mar, que era um prêmio maior, porque as mãos dele estavam cheias de conchinhas quebradas. O que representa isso para a nossa vida e que tem relação com esse texto? A estrela do mar, essa estrela, esse grande prêmio, significa Jesus. E muitas vezes as pessoas não conseguem alcançar Jesus, porque estão com as mãos cheias de coisas quebradas, coisas desse mundo que elas acham valiosas. No livro de Marcos, no capítulo 10, Jesus disse, aquele que não tiver o coração como de uma criança, não entrará no reino de Deus, não entrará no reino dos céus. E o que significa isso? Se a gente pensar uma criança, uma criança ela não é presa a nada. Uma criança quando ela perde algo que ela gosta, um brinquedo, quebra, perde um brinquedo, ela fica muito triste, ela chora, ela fica chateada, mas ela aumenta em depressão. Quando, sendo um pouco mais radical, uma criança quando perde os pais, umas tragédias como nós vemos aí, acontecer as interpernes aí, e a criança perde os pais, perde os familiares, aquela criança fica muito triste, aquela criança por dias fica muito, muito, muito mal, mas ela não quer tirar a vida dela. Ela não fala, ah, eu vou morrer agora e vou entrar em depressão. Por quê? Porque a criança, ela não está presa a nada. Então, é isso que Jesus está dizendo para nós. Na sequência do capítulo 10 de Marcos, mostra ali Jesus tendo um encontro com um jovem rico, e ele tem ali a oportunidade de seguir Jesus, de entrar no reino de Deus. E ele não entra. Por quê? Porque ele está com a mão cheia de coisas quebradas. E ele não abre mão dessas coisas, das suas riquezas, para seguir Jesus. No capítulo 9 de Lucas, Jesus disse, Negue-se a si mesmo, carregue sua cruz dia a dia e siga-me. O negue-se a si mesmo é dar prioridade às coisas de Deus. Dar prioridade a Jesus na sua vida. E muitas vezes as pessoas estão presas às coisas desse mundo e não conseguem alcançar Jesus. Olha o que diz no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Olha o que está dizendo no livro de Tiago, limpai. Aqui está afirmando que nós temos que limpar as nossas mãos. Que a ação tem que ser nossa. E ânimo dobre é aquele que fica com pensamento em dois lugares. Lembra o menino que estava lá na praia? Ele corria em direção à estrela, porque ele queria a estrela, mas aí ele olhava para as mãos dele e falava, mas eu também quero as conchinhas. E aí ele voltava. E aí ele olhava para a estrela, aí eu quero a estrela. E corri em direção à estrela. Mas aí ele olhava para as mãos dele e via as conchinhas quebradas e falava, mas eu quero as conchinhas. E aí ele não conseguia alcançar a estrela do mar. Então, aqui no livro de Tiago, está deixando a mensagem clara que quem tem que limpar as mãos, quem tem que tirar essas coisas quebradas das mãos para poder receber Jesus, somos nós mesmos. Nós temos que avaliar o que está sendo prioridade na nossa vida. Quais as coisas que estão impedindo de nós recebermos realmente Jesus, largarmos essas coisas quebradas e podermos abrir os braços para receber o Mestre, para poder abraçar Jesus. Então, eu peço que você reflita sobre essa palavra, se essa palavra edificou a sua vida, que você compartilhe, se você não é inscrito no canal, que você se inscreva. Toca no sininho aí para que quando chegar um novo mensagem do canal da CRI, você seja avisado. Um forte abraço e que Jesus abençoe a sua família. Um forte abraço e que Jesus abençoe a sua família.